Eu lhe alcancei aqui, você já morando por aqui, vizinho da gente aqui do Salgado, porque tem os parentes por aqui também, né? É. E você sempre foi um homem atuante, brincalhão, divertido, de boa comunicação, até hoje percebe que você se comunica bem, divertido, né? E, Mano, você também se envolveu na política uma vez. Foi, rapaz. Eu entrei na política uma vez, por causa de, eu perdi por diferença de 18 votos, ainda hoje eu lembro, né? Mas você chegou a ser candidato quantas vezes para vereador? Não, eu fui covardo. Ah, você não insistiu, não? Eu fui covardo. Eu lembro que foi minha covardia, porque se eu... Sim, insista. Porque é a primeira vez que... Mas você sofreu um barco, uma campanha de vereador naquele tempo, saía caro. A gente gastava. Gastava, de embolso. E outra coisa, e a coisa mais triste que tem, é você confiar, e depois você receber um coiso. Mas tem uma história bonita... Inclusive, principalmente de parentes. É, tem uma história bonita de você, engraçado, já passou, mas você vai contar. Seu suba. Você se enfrentou na política, se você ficar bem cogitado nas coisas. Eu lembro que você trouxe uma época aí, você construiu ali, ali onde é o fundo do Mercado Silva ali, era ali, era seu. Ali você criou um comitê, você criou um partido. Foi, foi. O PP, não era? PP. Eu lembro que você fez uma reunião grande, é verdade? Foi, foi. Você trouxe... Foi, você trouxe uns homens importantes da época. Eu lembro que veio Valdipires. É, veio Valdipires, veio o menino de Serrinha, que era... Era, e veio Roberto Santos, parece que veio também. Parece que é Roberto Santos. Veio os dois, Roberto Santos e Valdipires. Eu sei que veio Valdipires e o menino ali de Serrinha. Quem era o candidato seu, deputado? Você trouxe o candidato seu a deputado. Ixi, se deu nome. É esse menino de Serrinha que eu estou dizendo. É, e veio aquele Sérgio Galdés, e eu lembro dos políticos da Bahia que vieram para aí. Você lembra mais do que eu, minha cabeça, você está vendo, eu ainda só... Você reuniu um bocado de gente, não lembra? Foi. Fez uma festa, uma acumulança. Foi. Muita gente comenta. Eu lembro que era menino. É, eu lembro que teve um malandro, que em todo lugar vai o eleitor Sérgio. Sempre tem, sempre tem, sempre tem. O cara encheu bem a barriga lá dentro, e eu acho que havia alado. Aí, olhou para cima, estava escrito lá. É. PP, o partido do Manuel. PP. Partido Progressista. PP, Partido Progressista. É. Aí o cara olhou, barriga cheia, disse, pirão perdido, comia e foi embora. Viu os dois... Barriga cheia. É, pirão perdido. Pirão perdido. Barriga cheia, foi-se embora. Também você não perdeu. Mas os filhos... E se você tirou agora? Não, eu lembro da época, eu era moleque, eu estava lá. Não duvido. Eu era fã do Valde Pires. Vou olhar só para ver o Valde Pires. Primeira vez que eu vi o Valde Pires, foi lá em sua casa, nesse comitê seu lá. E mais, Manoel. É. E sua vida, assim, de família? Você foi um homem que passou por muitas mulheres. É, o seguinte, o povo... Onde diziam isso, diz aquilo, agora esse negócio de mulher, eu acho que eu mesmo... Não. Não foi por malandragem, nem por nada, eu acho que foi destino da sorte. Eu sei, era. Porque isso talvez acontece, né? Eu casei primeiro com uma menina ali do sítio, ainda hoje ela é viva, mora na cidade. É a miúda, é? Não. É a irmã da miúda, a Didi, a mãe da doida, da Marineide. A mãe da Marineide, a mãe daquele outro lá do... Já é isso? Já é isso. Tem quantos filhos com ela? É, cinco. Tem cinco filhos com ela, né? Ou seis. Mas foi seis, morreu um. Olha, eu tenho o Zusa, o Jássio... É filho dela, o Zusa? É, o mais velho. Ah, cadê o Zusa, tá em São Paulo? Tá em São Paulo. O Zusa, o Jássio, o Jair, a Jair e a Marineide. É. Cinco vivem, morreu um, parece que foi entre a Jair e o Jair. Essa você viveu quanto tempo? Vivi com ela, acho que foi na base de uns 10 a 12 anos, né? Teve seis filhos. Aí ela é... É dos batatas, ela? É, ela é. Ela é dos batatas e você dos coxos. É, aí pra botar batata no coxo, foi um trabalho. Aí, resultado. Resultado. Ela... Eu nunca fui muito mole. Ela era mais do que eu, né? Mais danida do que eu. Porque inventou um negócio que não existia. Ela inventou um negócio que eu tava namorando, que queria, porque queria ir embora. Eu disse, não, eu não empato a vida de mulher. Se você quer ir embora, você vai. Aí ela foi. E aconteceu que na viagem que ela foi, já se amigou com o cara. Na viagem que ia pra casa da mãe. Então, já corria um bicho. Então, aquele ciúme todo que ela tava, já era doida pra ir embora, com certeza. Ah, não é certo. Aí, que ela foi embora, eu saí por ali devagar. Achei uma tola que resolveu. E quem foi a próxima? A próxima foi a final da Madalena. Era de onde? Era daqui mesmo, da Lagoa do Fechado. Filho do Valentim. Ah, filho do Valentim. Irmão do Preto. Irmão da Joana, que morreu um dia desse. É. Ainda era das mais velhas, né? Ela era a mais velha de todas. Ah. Depois dela, tinha o Teodoro. E você teve quantos filhos com ela? Hum. Teve filho com ela? Ela teve comigo. Quantas? Eu mesmo. É, foi... Mas esses moram, moram aqui? Quem são? E quais são eles? Eles são... O final do João morreu, era o mais velho, né? Seu filho? Seu filho, meu filho e dela, né? Ah. E depois o Jaime, que mora em Serrinha, né? O Jaime é filho dela, eu lembro. É, depois o Jaime é filho dela com a Tintinha. O nome dela era Madalena, mas tinha o apelido de Tintinha. Aí depois dela? Depois, peraí, mas... Agora, vamos aprofundar. Vamos aprofundar. Teve outro. Além do Jaime... Além do João e o Jaime, aí ela teve uma barriga de dois. Aí se desmantelou um pouco no paretório, né? Eu, trabalhando no mundo que eu trabalho, tinha dois motores de cinzalo, né? Ah, eu lembro que você trabalha com motores. Vivia correndo de um para o outro e dei moleza e a mulher acabou morrendo, né? Eu sinto muito, porque era uma pedra boa, viu? Paciente, acho que não era mesmo pra mim muitos tempos, não, que... Aí Deus levou, né? Aí depois? É. Aí depois casei com Dona Rosália. A Rosa já é a terceira, no caso? É, é a terceira. Essa já tem muito tempo de que você vive junto. Tem, tem, tem. Dá uns 30 anos, tem? Essa eu sei, vai me botar no buraco, porque... Tem, tem, tem. Porque eu já na idade eu tô... Já tem 30 anos, não é? De casamento, não sei, com ela? Já tem. Já tem 50. Ui, porra. Já tem 50 e uns carocinhos. Então você casou com uns 10 anos, né? Não, eu casei já criado, é porque as outras foram ligeiras, né? É, foi, era... A Didi parece que achou que não aguentava a ignorância dos coxos também, né? Batata porca pra coxo. Batata porca pra coxo muito? É, é, não, não, nunca dá certo, nunca dá certo. Eu sei que ela foi, essa não aguentou, correu. A outra, meu Deus, me perdoe, mas não aguentou, morreu, né? Agora essa eu sei que vai me botar no buraco, não tem jeito não. Você não tá botando mais no buraco de ninguém? Tem que contar as vezes que eu já botei também, né? É, mano, mas tem a história... Você, na sua adolescência, sua época, você gostava de farro. Você não era de beber, de fumar, de festa, você gostava. Gostava. Porque lá onde estavam as coisas, né? É, eu gostava muito de brincadeira. É, teve uma história, onde foi essa festa que teve? Não sei. Que você namorou, você já namorou com a Madalena do Né? Não. Não, deixa eu contar a história. Sim, porque eu namorei, fui com a nãzinha, filho do Né. Era irmã dela? É, era irmã. Ah, então foi a nãzinha. Diz que a festa acabou por lá e vieram um pessoal, uns rapazes ressaqueados junto com você. Você não bebia, mas veio num grupo. Mas tinha namorada na casa do véio, né? Aí diz, diz, meu marido, que o... Mas essa é mentira. Isso é só do final da vida. Aí o pessoal botava o Né disse, Joaninha, bota umas melencinhas aí. Isso, história do Davi. Joaninha, bota umas melencinhas aí pros meninos. Os meninos chupavam e o Manoel pegava a batalhada e tirava por cima. Deixava o miolo a metade tendo embaixo. Eu disse, por que é que você não chupa a melencinha até encostar na casca? Aí o Manoel, não é porque essa parte de baixo tu põe um pouco de interesse. Ele disse, mas os outros estão chupando até encostar na casa. É porque você não quer chupar, você quer avissar. Joaninha, tira essa melencinha daí. Ele quer chupar, não é? Ele quer avissar. Tá escunhambando. Mas aí era brincadeira do Davi. Davi era engraçado. Agora, ele começou certo, porque não era uma vez só que chegava lá. Que merecia. Não precisava mandar. O compadre André, que era moleque, o nosso Davi foi meu amigo. Ele chegava sempre, pegava a melancia, rachava. Mas nós chupávamos a melancia sentado no banco com as pernas pra cima. Porque os porcos eram assim, né? Então, quando eu terminava, eu jogava e os porcos comiam. Então, eu não vou dizer que o Finané era morto e fome e que não existisse isso. Mas não existiu. Eu sei. Eu tenho certeza que não existiu por nada. Só porque toda a melancia que nós chupávamos, quando acabava de chupar, os porcos já tinham comido as cascas. É, o Davi lindo. O Davi ainda foi... É, o Davi era bom. Eu vou contar uma piada do Davi sobre o Zé Batata, que foi o sogro dele. Ele, oh... André, eu cheguei na casa do velho Zé Batata. Ele saiu de lá de dentro comendo mamão. Vamos comer mamão? Eu não gosto de mamão, não. Oh, seu José. Ih, que negócio de mamão. Quis até falar pra ele. Eu ando aqui atrás de outras frutas, né? De porra de mamão. Que conversa é esta? Sim. Agora, voltando um pouco à história de sua mãe. Você contou, mas ela tem mais histórias. Ela começou... Eu lembro que ela tinha uma casa de comércio no Quijinga. Ela comprou ali ou ela alugou ali? Fez. Ela fez, fez. Anjou o terreno e fez a casa. Era uma mercearia, vendido e tudo. Era. Primeiro, eles compraram a casa. Eu lembro que ele era muito amigo do meu pai. Ela tinha um jipe. É. Eles tinham as farinhadas. Quando ele ia buscar uma farinha, o jipe que ia buscar era ele. Não sei quem era o motorista. Era o Antônio, acho que era o Antônio. Antônio, Antônio. Era. Grosseiro, mas era... Esse ele toda a vida, ele não teve uns pulos, uns setos... É, não. O pai sempre foi devagarzinho e aí a mãe levou ele para morar na cidade, lá na casa dela, com a família. E ela ajudava em alguma coisa. E ele também, já criadão, mas era assim, um menino de mandado. Mas ele era mecânico, não? Não. Não. Mexia. O que deu um de mecânico... Foi o titio. Fraquinho, mas era uma vez... Eu tive muita raiva naquele tempo que eu tinha caminhão. Você lembra quando eu tinha caminhão, botava água aí nessa região e tudo, né? Eu já fui homem, agora que eu sou um velho mané. Um velho mané não, você é homem tanto. Mas, mas, após, e aí a mãe comprou um jipe e ensinou ele a pilotar, né? Mandou ele pegar uma lição, ele pilotava. Com o motorista sempre foi, né? Mas, mas saía com o jipe, velho, era ele, né? Saía com o jipe. E o Dedé? O Dedé também não era seu irmão, o Dedé já era mais. É, o Dedé era o cara... Chegou a ser comerciante forte também. É, chegou a ser comerciante no Quijim, chegou a ser juiz de paz, né? Juiz de paz. Juiz de paz. O Dedé sempre se apresentava um pouco, né? Se apresentava um pouco. Tem um mulherengo também, parece? Gostava? Não, ele gostava, gostava, gostava. Não sei se ele gostava da mulher ou a mulher gostava dele. Porque tem cara também que parece que é atrás, né? Mas não é. Olha, a mulher é o seguinte, se ela vê que o cara está certo lá com a mulher e não dá atenção a ninguém, mas se começa a passar a dar um piscinho e você ficar acesa, ela diz, é isso. É, a mulher tem experiência mais que a mulher. E você também, você é vivência. Não, é, tem gente... Ela vai aprendendo, né? Eu sou vivido, eu sou vivido. Tá certo. Eu sou vivido, né? O Dedé viveu com a Dona Periquita, depois teve aquela... Foi, casou com a Periquita, vamos dizer. É. Teve o Jário e a Júlia. A Júlia e o Jário. É. É. E depois teve aquela da Água Fechada, teve com aqui a filha do Cirilo. Não, primeiro foi... A família? Primeira, sim, e a outra era da Jurema. A Jurema, a irmã do Pedro da Boboca. É, é isso aí, né? E teve a Faninha, tem um filho com a Faninha. Tem. O Jota? Ou aliás, dois. Não tem outra porque morreu, que aquela menina que era casada com o Jair. A Marta? A Marta, não era a Marta? Ah. Aquela era garantida a filha dele. Até a menina, até a menina, eu a releio ela e ela me chama de tio. A filha da Marta, aquela que trabalha, mas o pai, né? Ou a Marina. Marina, né? Marina é o nome dela? É, ela... Parece mesmo. Ela me chama de tio e eu fico sorrindo com ela. Ela me dá muita atenção, assim, até como quem tem aquela consideração de família. É, tem essa educada. Eu gosto do jeitinho dela. Então, naquele tempo, como eram as mães? As mães, quer dizer, o pessoal daquele tempo tinha um negócio de dizer que nasceram sete irmãos. Encarreado, tudo homem? Encarreado, tudo homem. Ou que fosse tudo mulher também. O mais velho tinha que ser padrinho do mais novo. Ah, entendi. E aí, eu fui... O sétimo. O sétimo. E o Dedé, por isso que você, acho que você já viu o chamamão de padrinho Dedé, né? Ah, sim, já. O negócio de Dedé, mas era padrinho Dedé. Além disso, eu fui criado praticamente sob domínio e cuidado mesmo pelo Dedé. Ah. Que o Dedé me batizou e falou, ah, mãe, agora tem uma coisa. Mãe tá com a casa cheia de filhos. E o Dedé mais velho que você, quantos anos? É, é mais velho que eu. Deve ser um... Uns 20 anos? Uns 20 anos. Então, se ele fosse vivo... Não, era, mais ou menos. Se ele fosse vivo, ele tava com 110 anos até hoje, quase. Era, mas não, eu exagerei. Ele... Não, acho que é uns 15. Devia ser mais velho do que eu. Uns 15 ou 16. Mas menos não era, não. Ah. Eu sei que o Dedé já falou assim pra mãe. Olha, mãe, agora é o seguinte. Mãe tá com a casa cheia de filhos. Como eu também sou um deles. Agora, o Manoel, pra todos os efeitos... É meu. Quem vai cuidar do Manoel sou eu. O Manoel é meu. Então, no caso, você é irmão do Jário. É, faz parte. É. Então, o seguinte. E foi isso que ele fez. Ele tinha o maior carinho comigo, o Dedé. Era, né? E cuidava sempre de mim. Cuidava sempre de mim. Os outros não se humavam, não? Os... Se humavam um pouco, mas não tinha jeito, porque era aquilo mesmo. Ah. Ele tudo era comigo. Tudo dele era comigo. Mãe que cuidasse dos outros. Eu sempre vestia, às vezes, um shortinho aqui. Naquele tempo, a gente sempre andava luxuoso, né? Ah. Mas sempre um shortinho, uma camisa. Sempre mais bonita do que os outros. Ele era caprichoso, né? Ah. Ele já tinha feito a casa assim. Dizendo a casa de pai, se muito fosse, era como daqui na casa do cumpadre Inácio, ali, né? No dia que ele acabou de aprontar a casa, ele mudou pra lá e já eu fui também. Ele dormia numa rede e eu nem outra. Com um negócio de uns dois meses ou três, ele casou. Aí enrolou a rede dele, que aí agora tinha cama, né? E eu continuei, me criei, mas ele. Um amor de pessoa, a esposa dele, a finada Maria Francisca. Dona Priquita. Dona Priquita, como chamavam. Que bom saber isso. A pista dela era a Priquita. Ah. Era mais fácil o Dedé explodir comigo, qualquer coisa, porque os outros são brutos, porque ele trabalha assim, mas assim, eu faço tudo pra ver se sou mais educadinho na teoria, que ele não aguenta. Ah. Então, a Priquita era um amor de pessoa, que Deus o tenha, viu? É. Depois que o Dedé casou, a Priquita cuidava de mim, lavava minha água tudo direitinho, a comida tudo direitinho. O Dedé veio reclamar. Ah, Manoel, não sei o que, não sei o que. Dedé, o menino não podia fazer isso, não. Você tá vendo que ele não podia fazer? O Manoel fez tudo direito aí, rapaz, você tá reclamando? Era minha advogada, rapaz. Gente boa. Que bom, né? Gente boa, gente boa. Então, você teve praticamente dois pais na mesma casa. Dois pais na mesma casa, que eu chamava de padrinho, que ele me batizou. E duas mães, porque ela cuidava com muito carinho também. Não pode existir uma mãe pra fazer mais do que a Maria Francisca fazia comigo. Era sua amiga, sua cuidadora. Nossa Senhora. Sua protetora. É, minha cunhada e minha protetora ali. Olha que bom. Era gente fina. Pois tá bom, estamos aqui na localidade de Lagoa do Fichado, na residência do seu Manoel Evangelista. Na chacrazinha dele, né? Uma chacrazinha onde ele cria os cabritinhos, as galinhas dele, um bouldozinho ali. Pronto, um pé de coqueiro. Um coqueiro, um pé de planta, uma coisa. É, o cara é meio fodido, viu? É, mas muito agradável o papo. Espere que Deus dê a ele mais uma porrada de ano, que ele tá com 89 anos pra completar agora. É, com certeza que ele fique muito besta, né? Fique sempre assim. Besta nunca vai ser, porque você nunca foi. Assine no canal Triunfa TV Cultural. Vai lá, dá seu joinha e participe. Foi um prazer, grande Manuel. E estamos aí. Prazer foi meu ter uma visita por vocês. Aquele menino ali não conhecia, mas tô conhecendo hoje. É da família da gente, posso muito bem dizer. Tá se referindo ao quê? O pai dele, que você não conhecia e tal? Conheci, não. Era meu amigo. O pai dele, do menino aí, era meu amigo pra nós conversar besteira, sorrir, fazer negócio, como fiz negócio com ele, um cara muito direito, né? Acredito que ele não estiver, diz o mesmo comigo, porque sempre trabalhamos direitinho um com o outro. Pra mim, era gente boa ou é onde está. Pronto. Foi um prazer estar com você aqui, porque nós praticamente estamos conhecidos também. Conhecidos e brincos há muito tempo, toda a vida de ter amigos, né? E estamos em casa, né? Tá.